Agora tem, agora tem, então o que, então o que? Agora tá, agora tem Eita vermelho e réi, botaram um monte de bandeira na rua Aí quando vai pra porta do povo, a porta na cara, pá Dizem, eita vermelho e réi, sem futuro, vocês tão perdidos Devolva o dinheiro do povo, vale meu Deus Tá todo mundo indo para o lado da vitória Doutor é o teu candidato e Águas Belas comemora Junto com ele ali o povo ficou feliz É a dupla do trabalho que Águas Belas sempre quis Virei fã e tipo, presta atenção Vista a camisa azul e bote o 10 no coração Eu diga tu que Águas Belas comemora No dia 6 de outubro vamos partir pra vitória É pá, é pancha e a mudança vai chegar O nosso povo quer ver obra em todo lugar Traga mais um e vamos juntos ser felizes Pra fazer de Águas Belas a cidade que eu sempre quis É pá, é pancha e a mudança vai chegar O nosso povo quer ver obra em todo lugar Traga mais um e vamos juntos ser felizes Pra fazer de Águas Belas a cidade que eu sempre quis Dá ali meu 10, doutor Elton e N.A.L.I. de Codinho Dá ali meu azulão, eita prefeito vermelho e copa do mundo Só vem de quatro e quatro anos Querem enganar o povo fazendo aquela furraca É guem 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 Esse bicho é chequeado a toalha valapada Tá todo mundo indo para o lado da vitória Doutor Elton é o candidato e Águas Belas comemora Junto com N.A.L.I. o povo ficou feliz É a dupla do trabalho que Águas Belas sempre quis Virei fã e tipado, presta atenção Vista camisa azul e bote o 10 no coração Eu diga a tu que Águas Belas comemora No dia 6 de outubro vamos partir pra vitória É pá, é pancha e a mudança vai chegar O nosso povo quer ver obra em todo lugar Traga mais um e vamos juntos ser felizes Pra fazer de Águas Belas a cidade que eu sempre quis Dá ali meu 10, doutor Elton e N.A.L.I. de Codinho Dá ali meu azulão, eita prefeito vermelho em Copa do Mundo Só vem de 4 em 4 anos, querendo enganar o povo fazendo aquela furraca É quando vem, 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 esse bicho vai ser de piadas, vai levar lá pra lá.